No tag de volta aí galera, Danverson virou assunto novamente no Grêmio, precisamos falar dele, o que que está acontecendo e ele já pode ter até um pré-acordo verbal com o Grêmio. Deixa eu falar para vocês aí, mas antes quero lembrar da ntgimports.com.br, a melhor loja para tu comprar tua camisa de time, é na ntgimports.com.br, link na descrição e no comentário fixado, o cupom NOTEG te dá 10% de desconto e também lembrando, se tu comprar duas camisas tu leva a terceira de graça, é simples e fácil, entra na loja, escolhe três camisas, coloca na carrinha de compras, após adicionar no carrinho, coloca o cupom de desconto COMPRE2LEVE3, que tu vai estar pagando o valor apenas de duas e a terceira tu leva de graça, dá para comprar para a família toda e lembrando, o frete é grátis para todo o Brasil. Galera, vamos lá então falar sobre Daverson, né? Metade do ano, julho agora, o Grêmio perderá, né? Dá para se dizer assim, perderá, JP Galvão, que não deve mais continuar no Grêmio, não deu certo aqui, vai voltar, né? De empréstimo, ele veio por empréstimo, vai voltar lá para a Itália, não deve continuar no Grêmio, o Grêmio e o próprio jogador já entraram num acordo, pelo menos a princípio, e mesmo se o JP Galvão ficasse, o que eu acredito que não vai acontecer, porque tudo indica que ele deve sair, mas mesmo se ele ficasse, o Grêmio precisa contratar um novo centroavante, porque precisa compor elenco, precisa de grupo para jogar a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, precisa girar a grupa, até porque vai ter jogo que um vai estar suspenso, vai estar lesionado, então precisa. O Diego Costa, por exemplo, agora, não foi para a Argentina, teve uma lesão na coxa, e aí estamos apenas com o JP Galvão, André também lesionado, Jardiel lesionado, não temos jogadores, e o Grêmio precisa ter um jogador à altura de Diego Costa para compor o elenco. Ah, mas tu quer me dizer que o Daverson é este jogador? Calma lá, rapaziada, Daverson é campeão da Libertadores, fazendo gol do título pelo Palmeiras numa final contra o Flamengo, Então, se este jogador não serviria para o Grêmio, eu estou louco então. Daverson, que no Cuiabá, se tornou um dos artilheiros do Brasileirão, então não é pouca coisa. Ele seria um jogador, de fato, com valor abaixo, né, de JP Galvão, por exemplo, que a gente paga um milhão por mês, e abaixo de diversos outros jogadores, assim como eu já trouxe aqui sobre o Gabigol, que é um jogador ótimo, porém, com problemas extra-campo, não se sabe nem se ele vai retornar a jogar futebol ainda, tá aí com o rolo lá com o STJD, e também lembrando que o salário dele é muito elevado e só poderia também assinar na metade do ano. Com isso, Daverson voltou à pauta, mas por que o Daverson? Porque, seguinte, ele teve uma declaração um tanto pouco inusitada e surpresa, né, pelo presidente do time do Cuiabá. Por quê? Como assim? Vamos lá. Nessa semana passada, antes do jogo entre Cuiabá e Grêmio, o Daverson foi afastado, né, foi afastado. O presidente do time, Cristiano Trash, expôs que o atacante recusou uma proposta do Santos, pois ele já teria um acordo de pré-contrato para assinar com uma nova equipe. Ele declarou isso, que o Daverson está de saída do clube porque já tem um acordo de pré-contrato com outro clube. Esse clube pode ser, sim, da Série A do Brasileirão. E porque ele está sendo afastado, o jogador que tiver seis ou sete partidas pelo Brasileirão, por algum time do Brasileirão, não pode jogar para outro clube no Brasileirão. Ou seja, o Daverson não vai bater essa meta. Vamos lá para a declaração do presidente. Ele disse o seguinte, com essas palavras, tá? O Santos fez hoje uma proposta de compra. Entrou em contato com o agente do Daverson e fez uma proposta de um contrato de três anos. Eles não aceitaram. O Cuiabá estava disposto a negociar ele com o Santos. Hoje é o último dia de negociações. A gente não chegou a um acordo em questão de valores. Porém, é algo que chegaríamos a um acordo. Mas o Daverson não quis ir para o Santos. O motivo de ele não querer ir, o próprio agente me disse, é que ele tem já um acordo verbal com o clube e ele vai assinar um pré-contrato a partir do mês de julho. Exatamente. E o Felipe Dias, empresário do atacante, se manifestou sobre o ocorrido e deixou claro que tanto ele quanto o jogador foram pegos de surpresa. O afastamento se deu por motivos disciplinares. Mas o agente garantiu que por onde passou, o profissionalismo dele foi destacado. O agente, o empresário do Daverson, falou o seguinte. Foi uma surpresa para nós. O Daverson tem histórico gigante na carreira. Jogou na Bundesliga, na Liga Portuguesa, na Liga Espanhola, brasileirão. Não há uma pessoa, não há um clube, não há um treinador que o tenha acusado de falta de profissionalismo. É super competitivo, briga em todos os treinos para poder ser titular. Em nenhum momento se acomoda. É um perfil dele. E quando não é relacionado para uma partida, obviamente não fica bem. Não fica bem. Os valores do Daverson, que são um pouco estranhos, né cara? Vamos lá. Os valores do medalhão Daverson de 30, 32 anos. É o seguinte, ele tem contrato. Deixa eu pegar aqui para vocês os valores certos. Aqui, localizei. Ele tem um contrato com o Cuiabá até o final deste ano. Até o final de 2024, ele já pode assinar um acordo no meio do ano. Para defender uma nova equipe no ano que vem. Isso é para 2025. Para deixar o time matogrossense antes do fim da temporada. O clube já deixou claro que ele só sai pela multa recisória prevista em contrato. E dizem que a multa seria na casa dos 20 milhões de reais. Ou seja, o jogador não deixaria o Cuiabá por menos de 20 milhões, pelo menos no momento. Seria o seguinte. Metade do ano, ou o Grêmio consegue negociar com o Cuiabá para liberar o jogador. O Grêmio com algum aporte financeiro, com alguma ajuda. Ou até mesmo com esse valor da Libra. Ou se classificando para as oitavas, se for o caso. Se estiver já ali nas oitavas de final da Libertadores. O Grêmio, então, banque e pague a multa para liberar o jogador. Liberar o Davidson. Ou, então, o Grêmio só vai fazer um pré-acordo com o Davidson para utilizá-lo em 2025. Então, é um pré-acordo para ele vir para o Grêmio em 2025. Sendo assim, o Grêmio não pagaria nenhuma taxa, nenhum valor para o Cuiabá. Porque seria final de acordo, final de contrato. Porém, o Grêmio precisa de um jogador para metade do ano. Não sei se o Grêmio tentaria o Davidson apenas para o ano que vem. Ou se o Grêmio arcaria para tentar contratar ele agora, para metade do ano. Pode ser que o Grêmio vá atrás de um grande reforço para metade do ano. E o Davidson seja uma terceira opção para 2025. De acordo com o Wagner Frederico, um setorista do Santos, em contato com o Peixe. O setoravante teria pedido um salário de 800 mil reais para fechar negócio. Também tem isso, né? A questão salarial de Davidson. Que no Cuiabá faz um carnaval ali, né? Fazendo bastante gols, até por sinal, para um clube como o Cuiabá. Mas e aí, o que vocês acham? O Grêmio deveria investir, pagar a multa? Ou, de repente, só faz um pré-acordo? Se quiser, vem para 2025? Bom, tem um pré-acordo. Tem um pré-acordo aí. O que foi combinado? O que foi falado? Se foi com o Grêmio? Aí, a gente tem que ir mais a fundo. O que a gente tem noção é o seguinte. Davidson tem um acerto com algum clube da Série A. Não sabemos ainda quem, mas em breve saberemos. Beleza? Gurizada, hoje temos Papo Copeiro, às 20 horas, falando com Paulo Calef, ex-vice-presidente do Grêmio. Vamos falar muita coisa por lá. Então, cola lá, mano. 20 horas da noite. Paulo Calef no Papo Copeiro. Conto com a presença de todos vocês. Beleza? Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.